Olá bonis! Estou aqui para mais um vídeo de comprinhas. Ultimamente tenho comprado imensas coisas e tive que dividir este vídeo em dois porque as minhas compras ultimamente têm sido sobre Natal, muito. Então vou fazer um all-all só de Natal quando tiver algumas das coisas que eu estou à espera de ter e para já vou fazer das comprinhas gerais. Vou começar por vos mostrar umas comprinhas que eu fiz numa lojinha online daquelas meninas que fazem artesanato. A loja chama-se Brings em Flor, se não me engano. Eu conheço pessoalmente, é uma amiga minha, uma colega minha, por assim dizer. Eu encomendei lá dois pares de brincos lindos que eu achei espetaculares porque são muito diferentes e que são estes aqui. Eu vou vos mostrar. A encomenda veio assim nesta caixinha, super fofa e os brincos são assim. São estes assim, em origami. Este papel de origami é impremiável, segundo o que ela disse lá, por isso dá para usar com chuva e assim. E comprei assim em azul e comprei outros em cor de rosa. São super fofos, super diferentes do que se costuma ver. E também foram super baratos. Ela tem peças muito bonitas, a preços ótimos. Por isso eu vou deixar o link na caixa de informações e recomendo toda a gente a pôr um gosto na página e a ver as peças porque elas são lindíssimas mesmo. Ela tem muito jeito. Eu encomendei estes porque eu achei que eles eram muito diferentes daquilo que se vê. Nunca tinha visto uns brincos assim, que são mesmo feitos em origami, não é, com papel e tudo. E achei uma coisa do outro mundo mesmo. Então tinha que ter estes brincos que eu achei espetaculares. Ao dia das comprinhas, eu cheguei a mostrar no Instagram aqui do canal. O Continente até o dia 31 de Dezembro, se não me engano, está a fazer algumas promoções em alguns produtos da marca Rima. E realmente vale a pena porque eles estão com 50% dos contos, penso eu. E eu resolvi comprar alguns batons. Comprei três. O primeiro que eu comprei foi este, que é o Apocalypse Lip Lacquer. Que é assim. É um gloss com cor. Eu confesso que nunca tinha experimentado batons da marca Rima. Eles já tinham ouvido falar muito bem. Fiquei muito surpreendida mesmo com eles. Este é assim, é na cor Big Bang. 400 Big Bang. É um vermelho vivo, lindíssimo. O aplicador é assim. E ele tem assim um género de um orifício no meio. Não sei se vocês conseguem ver. Onde deposita muito produto. E aí por isso aplica a cor espetacular. Fica mesmo muito bem. A cor dele é esta. É lindíssima. Como podem ver, um bocadinho. Já dá para pintar os lábios todos. Porque ele tem muita pigmentação mesmo. Ele dura bastante nos lábios. E tem um cheiro... Ele cheira a melancia. Ele tem um cheiro a melancia. Todos os batons da Rima, pelos vistos, têm um cheiro muito característico. Eles não têm aquele cheiro de batom ou de cosmética. Eles têm cheiros a fruta ou a outras coisas. Este adorei. Fantástico. Eu comprei-o por cerca de 4€. E acho que ele custava o 8 ou o 7. Já não sei muito bem. Os outros dois que eu comprei foi da coleção da Kate Moss para a Rima. Que tem assim a assinatura dela aqui na tampa. Eu já tinha ouvido falar muito bem dos vermelhos desta gama. E eu queria comprar um vermelho. Só que lá não há testers. No supermercado. Isto é no continente. Não havia testers. Então, eu escolhi um nude. Que é este que eu estou a usar hoje. Que é o 03. Não sei se tem nome. Não. É o 03. E escolhi este. O 05. A pensar que era um vermelho. Só que ele é um rosa. Ele é assim. Na caixa. Não dá problema muito bem. Só que quando eu cheguei a casa é conseguir ver. O 03. Que é o que eu estou a usar. É um nude muito bonito. Estão a ver? Está aqui por baixo do vermelho. E o 05. É um rosa. Também bastante bonito. Mas eu pensei que era um vermelho. Porque é assim. Lá eu consegui distinguir um vermelho escuro. Mas eu como eu tenho já muitos batons dessa cor. Eu queria um vermelho forte. E achei que este ia ser esse vermelho. Mas não. Este é um rosa. Também é muito bonito. De qualquer das formas. É este aqui. Ok. E eles custaram cerca de 13 euros. 13 euros e pouco. E custavam 6. Não sei bem. Estes dois têm um cheiro a Coca-Cola. Se é a Coca-Cola. Por isso quem tem algum problema com os cheiros e assim nos batons. Pode ser um pouco incomodativo. Mas de resto. A pigmentação é ótima. Como estão a ver. Estou a usar nos lábios. Eles duram bastante tempo. São hidratantes. E eu fiquei muito satisfeita. E gostei muito. É com certeza uma marca que eu vou comprar mais vezes. Porque gostei muito mesmo. Ainda no supermercado. No continente. Eu comprei outro Baby Lips. É este azulinho. Que é o Hydrate. Ele é transparente. E ele serve basicamente para hidratar apenas. Não tem cor. E tem o fator de proteção solar. 20. Se não me engano. Ele cheira muito bem. Está a ver se dizia aqui o fator de proteção solar. Mas não diz. Ele cheira muito bem. Eu pensei que ele fosse cheirar a menta. Não sei porque eu tinha ideia que este aqui era de menta. Mas ele cheira assim a fruta. Tem um cheiro frutado. Ai. Eu hoje não vou conseguir falar. E ele hidrata muito, muito, muito bem. Eles são super bons. Os Baby Lips. Eu adoro. Fiquei fã quando comprei aquele cor de rosa que já vos mostrei. E este é ótimo para o inverno. Depois, na Essence, comprei algumas coisinhas da coleção nova. Uma dessas coisas é este lápis. Este lápis jumbo. Que se chama I Love Smokey. Que é um jumbo eye pencil em preto. Ele é assim. Destes mais grossinhos em preto. Eu comprei um porque dá jeito. Este tipo de lápis para fazer às vezes looks mais esfumados. Em que queremos preencher a pálpebra com preto. Estes lápis dão muito jeito. E ele é bom. A pigmentação é boa. Ele é macio. Ele é assim, preto. E eu gostei bastante. Lá, comprei também porque o meu eyeliner. Vocês já sabem que o meu eyeliner líquido preferido é da Essence. E o meu eyeliner tinha acabado. Eu fui lá para comprar um novo. E vi estes aqui. Que são da nova coleção. Que se chama Stays No Matter What. 16 horas. Ele é à prova d'água. E é basicamente o mesmo conceito que o meu eyeliner. Então eu resolvi experimentar. Ele é um pouco mais caro. Acho que é 1 euro mais caro. Custa cerca de 4 euros, se não me engano. Ou 3 e tal. Ele é assim, igualzinho ao meu eyeliner. O que é que eu tenho a dizer em relação a ele? Ele seca super rápido. Quando vocês aplicam. Super rápido. Ainda mais rápido do que o outro. E de facto eu noto que ele dura ainda mais do que o outro. O outro já dura muito. Mas este dura ainda mais. Porque quando eu vou remover a maquiagem. Eu noto que ele... Eu tiro a maquiagem com o desmaquiante. E fica sempre o eyeliner. Portanto ele é muito resistente. É preciso ir lá mesmo esfregar para ele sair. Porque ele é mesmo muito resistente. E é muito bom. É este aqui. Ainda na Essence tinha lá uma coleção. Uma edição limitada. Que agora é raríssimo ver nas Essences aqui perto da minha casa. E era do Justin Bieber. Do qual eu não sou fã. Confesso. Nem conheço muito as músicas. Mas eu vi lá uma coisa que me interessou. Que era este verniz aqui. Que é para... Ou é um líquido, por assim dizer. Que é para fazer aquelas transferências. Com papel de nail art. Para ficar com desenhos nas unhas. Já vos vou mostrar. Comprei por causa disso. E depois, mais tarde, fui à Essence. E vi lá estas caixinhas com um papel de nail art. Cada caixinha vem com seis designs diferentes. Esta escolhi esta que vem assim com estes. E eles são para usar exatamente em conjunto. Esta técnica é aquela técnica que já se ouve falar há algum tempo. Que é a transferência de jornal. Por exemplo, vocês pegam em jornal. Recortam e depois com álcool. Passam por cima com álcool de tão. E supostamente o jornal fica na vossa unha. As letras, não é? Nunca experimentei. Por isso, não vos sei dizer se resulta assim tão bem ou não. Isto basicamente, o que vem dentro daquele papel de nail art. É basicamente papel de jornal. Vocês podem ver. É tal e qual. Papel de jornal. Só com desenhos. Ele não foi muito caro. Por isso, não foi um grande desperdício. Vocês viram pensar. Ah, comprar papel de jornal. Por aqui. Mas não foi muito caro. Ele tem assim estes desenhos. Depois vocês cortam à medida. Já experimentei. É isso que eu vos vou falar. Isto aqui seria exatamente igual ao álcool. Por isso, eu penso que isto seja o mesmo. Ok? Por isso, eu acho que não é necessário comprar este líquido. Acho que um álcool dá na mesma. O que é que acontece? Eu no outro dia quis experimentar e quis usar este desenho. Está aqui. Estão a ver? Mas não resultou. Eu não sei o que é que se passou. Eu provavelmente não deixei as unhas secar muito bem. Porque, se for também, vocês têm que aplicar um verniz por baixo. Um verniz claro. Nude ou branco. E deixar secar totalmente. Eles frisam mesmo isso. Tem que estar muito, muito bem seco. Senão, depois isto não agarra. Então, eu provavelmente não esperei o tempo suficiente. E isto não agarrou a unha. Ficou uma burrada. Até eu não tenho verniz porque tive que tirar tudo. Porque não ficou bem. De qualquer das formas, eu vou voltar a experimentar com mais tempo. E espero que resulte. E depois eu deixo-vos saber se resultou ou não. Depois, na Kiko, eu comprei ainda este eyeliner. Super Color Eyeliner. Que eu ainda não usei. Ainda está dentro da caixa e ainda não usei. É mais para fazer alguns tutoriais de Natal que eu vou querer fazer este mês. Ele é dourado. Eu gosto muito de dourado na maquiagem. E ele estava em promoção, se não me engano, na altura. Já comprei há algum tempo. E ele é assim. Ele é assim. Ok. E eu gosto, às vezes, para sobrepor, eyeliners, para fazer uns efeitos. Ele é muito bonitinho. Estão a ver? Tem aqui. Eu achei muito bonito mesmo. E comprei. Ele é na cor 101. E é deste género. Depois, fui a H&M. Comprei uma coisinha pequenina, que eu já queria há algum tempo. Que são estes dois perfuminhos. Eles vêm numa caixinha, os dois juntos. E eu achei piada estes perfumes. Porquê? Porque eles são em roll-on. E eu andava mortinha por comprar perfumes em roll-on. Adoro. São tão engraçados. Olha. Estão a ver? Eu acho super engraçado para depois aplicar assim. Não é preciso estar a pôr spray e a pôr perfume em toda a gente. A nossa volta. Sabem? E é engraçado. Pronto. O que é que querem? Vocês já sabem como é que eu sou. Eu vou assistir um com estas coisas. E eu achei-os muito fofos. E então resolvi comprar para trazer na carteira. Sempre às vezes precisamos cheirar bem, não é? Não é que eu não cheiro bem constantemente. Mas vocês entendem. Todos nós temos aqueles momentos em que não cheiramos tão bem. Ok. Soa muito, muito mal. Tá? Não precisa de vir para aqui e dizer. Não está mais bem. Não usaste autorizante. Não. Eu também uso autorizante. Não é nem sequer esse tipo de cheiros que eu estou a falar. Por que é que continuamos a falar de cheiros? Não sei. Vamos seguir. Ok. Eles são de... Um deles é de figo e ameixa. Tem um cheirinho bastante bom. É forte. Este aqui é mais forte. E este aqui é de macadâmia. E ele tem um cheirinho exatamente a nozes e frutos secos. Eu gosto bastante. Mas pode não agradar a toda a gente. Os cheiros. Eu gosto dos dois. Este aqui é mais docinho. O de figo. E este é assim um cheiro mesmo a frutos secos. Estão a ver aquele cheiro a nozes. Assim um cheiro mais quente. Hum. Eles cheiram muito bem. Eu gosto imenso. E acho super piada aos roll-ons. Ainda dentro dos perfumes. E para... Já sei que vou ainda acentuar mais o facto de eu não cheirar bem. Não. Eu cheiro bem. Não é? Porque o perfume logo cheiro bem. Se não. Não cheira. Influenciada por uma amiga minha. Eu fui visitar uma loja. Que se chama Equivalenza. Que há alguns... Em alguns shoppings. Porquê? Porque... Eu e minha amiga. Essa é a minha amiga. Eu sei que ela vê os meus vídeos. E por isso mando um beijinho para ela. Grande. E... Nós temos uma certa obsessão por um perfume. É uma obsessão conjunta. E é o perfume da Britney Spears. O quarto rosa com as pedrinhas verdes. Como é que começou esta obsessão? Eu comprei este perfume. Porque eu conheci uma rapariga que usava este perfume. E adorava o cheiro. Comprei-o. E usava. Na altura eu andava a estudar com ela no mestrado. E ela vinha muitas vezes fazer trabalhos para mim a casa à noite. E ficava aqui a dormir. Não sei o quê. No dia seguinte ela ia lá aos meus perfumes e usava esse. Porque ela adorava também o cheiro. Portanto, com isto eu comprei duas vezes esse perfume. Gastei-o. Eu e ela. Não é? Em conjunto. Ela também chegou a comprar e gastamos também em conjunto. Quando eu ia à casa dela também punha. E depois a nossa missão, não é? Porque nós não somos milionárias e não podemos estar a comprar perfumes de 50 euros todas as semanas ou todos os meses. A nossa missão foi encontrar substitutos para esse perfume. Eu cheguei a comprar um da Essence. Que saiu numa edição limitada. Que tinha um cheiro igualzinho. Claro que já sabem que nunca dura tanto como aquele perfume. E ela, recentemente, fui à casa dela e ela cheirava aquele perfume. Eu pensei assim, não é uma crítica, ela comprou o perfume outra vez. Mas não. Ela mostrou-me exatamente esta marca. A Equivalenza. Que é uma marca que faz perfumes de imitação, por assim dizer. Que tem nos shoppings. E ela disse-me o perfume. Que por acaso lá eles não associam ao da Britney. Nem associam ao da Escada, acho que eu. Mas o número é o 012, para quem quiser saber. 012. E ele cheira assim, super bem. Como podem ver, ele já está a bastante gasto, não é? Lá na Equivalenza, vocês podem escolher o tamanho dos frascos. Eu tenho dois, sim, é verdade. Tem vários tamanhos. Vocês pedem para isso cheiro e cada frasco tem um preço. Eu comprei inicialmente este grande, que já está, como podem ver, mesmo no fim. E depois fui lá outra vez e comprei exatamente o mesmo perfume. Mas para um frasquinho mais pequeno. E... Isso é mesmo bem. Comprei o frasquinho mais pequeno para levar na carteira, às vezes para reaplicar o perfume ao longo do dia. Este frasquinho pequeno custa 8 euros. E o maiorzinho custa 12, se não me engano. Eu acho super barato para o perfume que é. Este perfume dura imenso. Imenso mesmo. Por isso, é barato. Porque nós todos sabemos que comprar um perfume original é caríssimo. E por isso, quando não temos essa possibilidade, isto é uma ótima opção. Eles têm imensos cheiros lá. Eu nem sequer me dei o trabalho de ver porque eu ia lá com este objetivo deste perfume. Mas... Vou deixar outra vez. É muito bom. Ok? Chega. Mas vale a pena. Por isso, eu convido toda a gente a visitar. Para quem quiser conhecer. Eu acho que é uma loja com conceito muito engraçado. E é ótimo para quem adora perfumes e não tem a possibilidade de estar sempre a comprar os perfumes originais. Depois. Este mês. Eu comprei. Fiz uma compra enorme. Enorme mesmo. Que foi um telemóvel novo. O metal é móvel. Eu tive muitos problemas com o meu telemóvel antigo. E ele avariou de vez. E eu tinha que andar com um telemóvel velho. Que estava sempre a ir abaixo. Que estava sempre a falhar. E não me estava a servir. Por isso, eu aproveitei uma promoção da Rádio Popular. Que eles fizeram um fim de semana sem IVA. E comprei o Samsung Galaxy S4. Que é este aqui. Eu sou... Estou a amar esse telemóvel. A amar mesmo. É espetacular. Também é muito, muito bom. É muito caro. Mas é muito, muito bom. Eu recomendo a toda a gente que gosta. Que realmente use um telemóvel deste jeito. Porque não vale a pena comprar. Essas pessoas não lhe vão dar uso. Eu dou porque preciso da internet. Para aceder ao blog. Para aceder ao Instagram. Porque eu preciso de um telemóvel. Assim com várias funcionalidades. Para tudo o que eu faço no meu dia a dia. Eu uso bastante. Mas agora, claro. Se vocês quiserem um telemóvel só para enviar mensagens. E fazer chamadas. Não compensa comprar um telemóvel deste preço. Ele é excelente. Eu adoro. Comprei também esta capinha no mesmo dia. Que é assim. E que fecha. É prático para usar na carteira. Depois, se quiserem. Já me pediram para fazer a tag do telemóvel. Eu estou à espera de ter mais aplicações. E de conhecer melhor este telemóvel. Para vos poder fazer esta tag. Por isso eu falo melhor sobre o telemóvel nessa altura. Para além desta capinha. Depois, mais tarde. Vocês já sabem. Ai. Vocês já sabem que eu sou parola. Não é? Sempre. E então fui comprar esta capa aqui. Olhem. Ela é super engraçada. Eu acho super fofa. Este tipo de capas para o telemóvel. Não me perguntei porquê. Mas vocês já sabem que não vale a pena tentar explicar. Eu achei super querida. Super fofinha. É um ursinho. É o Hilakuma. Se não me engano. Mas em cor de rosa. E é super, super fofa. Comprei na loja dos chineses. Na loja dos chineses encontra-se coisas espetaculares. Por isso não vale a pena gastar muito dinheiro em capas. Agora, eu comprei mais duas coisinhas em termos de moda. Este vídeo vai ficar enorme. Primeira coisa que eu vos vou mostrar. Chegou ontem no correio. Até postei no Instagram e no Facebook. E é esta camisa aqui. Esta camisa. Ela é da Romvi. Que é uma loja online. Se vocês não conhecem. E se gostam de coisas assim estranhas. Vão lá ver. Tem roupas espetaculares. Se eu tivesse que dizer uma loja que sou eu. É a Romvi. A Romvi tem todo o tipo de roupa que eu amo. Roupa vintage. Roupa assim estranha. Com coisas estranhas. Roupa dos pequenos pónis. É espetacular essa loja. Por isso vale a pena mesmo. Quem pode comprar online. Vão lá ver. Eu encomendei duas peças. Uma delas fez esta camisa. E outra foi uma camisola que ainda não chegou. Porque elas chegam em separado. Por isso na altura quando elas chegar. Eu depois fizer outro vídeo. Mostro-os. Portanto. Ela é assim. É uma camisa de ganga. Aperta com botões. Estão a ver. E ela tem a cara de Bart Simpson. Por todo lado. Todo lado. Eu sei que é uma peça muito estranha. É uma peça de roupa muito estranha. Mas eu adoro. É assim que eu gosto de me vestir. É assim que eu me sinto bem. E eu gosto desse tipo de peças. Eu fiquei muito surpreendida com a camisa. Ela. Eu pensava que ela ia ser de uma ganga assim mais fininha. Como nós às vezes vemos nas camisas. Mas não. Ela é uma ganga bastante grossa. Bastante resistente. E é ótima. Agora podem ver. Dá para usar até como se fosse um casaquinho. Não é? Ou dá para usar como camisa toda abotoada. Por isso eu vou fazer looks espetaculares com isto. E depois eu vou vos mostrar no blog. Nos postos looks do dia. Por isso esperem. Por um look do dia. Comprei ainda esta mala da marca ou da loja Nifty. Que é a mesma loja onde eu comprei aquela outra mala castanha. Que eu já vos mostrei. Esta loja eu conheço aqui no Norte por haver no Mar Shopping. Não sei se há noutras. E ela é assim. Aquela imitação de pele de crocodilo. Não é? Imitação. Porque eu não compro coisas com pele verdadeira. Não é só por não ter dinheiro. Seis que estão a pensar. Mas também porque eu sou completamente contra matar animais para fazer roupas ou casacos. Ou roupas. Casacos são a mesma coisa. Roupas ou malas ou sapatos. Portanto. Imitação sempre. Imitação de pele de crocodilo. Muito formal. Muito elegante. Muito bonita. Assim preta. Com esses detalhes dourados. Depois isto abre assim. E ela tem um fecho aqui. Estão a ver? E depois é confusão lá de dentro. Por fim. A última coisinha que eu vos vou mostrar. É um casaco. Um casaco. Que é este aqui. Ok? Ele aperta desta forma. Que eu adoro. Assim. Com estes botõezinhos. Lado a lado. Este casaco. Eu fiquei apaixonada por ele. Ele é do Jumbo. Comprei no Jumbo. Adoro. Porque ele é rosa de choque. É uma cor que vocês já sabem que eu amo. E depois tem este corte muito elegante. Com os botõezinhos. Assim. Aqueles dois botões. Eu já postei fotos também no Facebook e no Instagram com este casaco vestido. Ele é realmente lindíssimo. E ele foi super barato para este tipo de casacos. Ele custou 20€. E toda a gente sabe que este tipo de casacos. Assim. Que são casacos mesmo de frio e de andar. Não é? Como peça superior. Eles são caros. Normalmente custam sempre 50€. 60€. E este custou 20. E eu achei que... Não está em promoção. É mesmo o preço deles. E há noutras cores. Penso que havia branco, preto e havia outras cores. E acho que valeu mesmo muito a pena. Estou apaixonada por ele. E tenho usado quase todos os dias. E gosto mesmo muito dele. Por isso... Vale a pena. Vamos preitar que vale a pena. E pronto, bunnies. Este vídeo está longuíssimo. Mas realmente deixei acumular muitas compras. E algumas delas. Ainda vou ter que falar no vídeo de compras de Natal. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Normalmente os vídeos de compras são os que têm mais visualizações no meu canal. Não sei. Eu também gosto muito de ver, pessoalmente. Também gosto de ver vídeos de comprinhas. Mas lá está. Eu só vou fazer vídeos de compras quando tiver coisas para mostrar. Não vou estar a comprar coisas só para fazer vídeos. E por isso eu vou deixando acumular, assim, algumas para fazer um vídeo mais longo. E espero que vocês gostem, não é? Se vocês tiverem alguma sugestão, já sabem que podem deixar. Este mês eu vou tentar fazer algumas coisas relativas ao Natal, que é a minha época do ano preferida. Sim, ainda mais do que a Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam o blog, sigam o Facebook, sigam o Instagram. E sigam aqui o canal do YouTube, claro. Se ainda não seguem. Por isso quero deixar-vos um beijinho enorme. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!